Pra gente fechar, olha só que coisa linda, a pesca da tainha não para aqui na nossa região. Neste domingo foram capturadas 1.133 peixes na praia da tainha em Bombinhas, fazendo a festa dos pescadores que participaram da captura. Essa imagem viralizou aí nas redes sociais, nos grupos de mensagem, a pesca da tainha que é sempre muito celebrada aqui na nossa região.